Uma das melhores sensações do Brawl Stars é você entrar no jogo e se deparar com algo totalmente gratuito pra você. Isso são os presentes, e se eu te falar que tem presente e presente top inigualável no Brawl Stars hoje, você acredita? É, tem e eu vou te mostrar, hein? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre presentes. Mas primeiro eu quero pedir aquele apoio brabo àquela moral na loja do Brawl, utilizando o código VINHO que também funciona nos outros jogos da Supercell. Saca só! Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, Hey Day e até no Boom Beach Frontlines, que nem é da Supercell. Mas óbvio, se você utilizar o código VINHO você ajuda demais, muito mesmo o canal. E eu te agradeço de coração, mano! Seu dedo também não vai cair. Se inscreve no canal e ativa o sininho, além de deixar aquele like que dá sorte pra você, quem sabe, pegar alguma coisa gratuita, ganhar algum presente no Brawl Stars também. Então deixa o seu likezão aí e é nóis, beleza? Presentes, rapaziada! Presentes da Supercell vem nos trazendo presentes há bastante tempo. Inclusive nos últimos tempos tem trazido bem mais do que antigamente, cara. Só que um dos presentes que eu acho mais interessante no jogo são as skins. Você sabe quantas skins a Supercell já trouxe de presente pra gente? Vou te falar, rapaziada, 15. Então assim, a gente tem um início de jogo agora que é um pouco diferente, que você tem recompensas durante 14 dias. Essas recompensas são somente para novos jogadores. Então a skin do Daryl Mega Caixa e a skin da Pena e Coelha eu não levo como, sei lá, uma skin de presente. Eu acho que tem a da Shelly também, né? Eu não levo como skin de presente porque não é pra todo mundo, é apenas para os jogadores que começaram o jogo a partir da determinada atualização que isso chegou no game, beleza? Mas falando de skins gratuitas, disponíveis para todo mundo, mano, nós temos 15 skins. Olha só, a gente começou com o Shelly Stellar, que foi o prêmio do pré-registro. Logo depois nós tivemos Barley Mago, que você consegue até hoje através do Supercell ID. Nós tivemos também a skin do Rico Ricochet, que era o clássico, que foi de graça no primeiro ou segundo Brawly Days? Acho que foi no segundo Brawly Days? Primeiro, enfim, não lembro. Mas conseguimos lá no Brawly Days. Logo depois nós tivemos uma Shelly PSG, cara, PSG Cup. Vai guardando essas skins aqui porque a gente vai fazer uma comparação nos presentes que eu vou te mostrar hoje, beleza? Logo depois nós tivemos a skin do Bull Rei Bárbaro, que veio no aniversário de 10 anos da Supercell e foi repetida agora no aniversário de 10 anos do Clash of Clans. A Supercell poderia ter trazido, sei lá, Bruxa Sombria, que era o Mortis, ou quem sabe o Carlito Corredor também seria interessante ao invés de repetir aqui a skin gratuita. Logo depois nós tivemos a Jessie Dragão Escarlate no lançamento do Brawl Stars da China, cara. Olha só, cara, Jessie Dragão Escarlate. Outra skin que veio de graça foi a Rosa Esqueleto no Brawl Wing Challenger. Olha só, essa aqui também é bem top, essa skin, cara. Uma das melhores gratuitas que nós tivemos até hoje. Tivemos também o Brock das Antigas de graça no Brawl Days. Aí logo depois nós tivemos Bo Guerreiro, que tinha um desafio de duo, né, Bo Guerreiro interessante. Mike PSG no PSG Cup 2021. Daryl Mega Caixa no aniversário de lançamento do Brawl Stars na China. Um ano de aniversário nós tivemos Daryl Mega Caixa. Logo depois, Bibi da Quebrada, o desafio da Bad Randall's. Logo depois, o V8 Beat num desafio de 10 vitórias. A Jessie Gatuna chegou um pouquinho depois na interação com o Mundial de Brawl Stars em 2021, onde você tinha que participar da transmissão, juntar uns pontos pra conseguir aqui a Jessie Gatuna. E a última, 15ª skin gratuita que nós recebemos foi o Dynamike Clássico de graça no Brawl Days do ano passado. 15 skins, 15 skins bem bacanas, umas mais e outras menos, beleza? Por que que eu fiz todo esse histórico pra vocês? Porque a Supercell trouxe uns presentes, só que na tristeza pra gente aqui que é do Brasil, cara. Não foi no Brawl Global, e sim no Brawl da China. Ela trouxe primeiro essa Jackie Natalina, trouxe pra vocês aqui um vídeo há poucos dias atrás. Só que a Supercell não parou por aí não, cara. Tô aqui no Brawl da China pra mostrar pra vocês os presentes que nós temos. Antes de mostrar os presentes, eu vou entrar aqui e abrir as caixinhas com vocês, né? Pra ver se eu consigo pegar algum Brawler aqui. Eu sempre tenho sorte abrindo caixa com vocês, mas enfim, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um Brawlerzinho. Tem uma mega caixa ali no final, que pode nos ajudar a pegar um Brawler. Aqui eu não pego nem poder de estrela e nem acessório, então fica top. Mega caixa aponta 6. Por favor, 6 na E5. Ó, rapaziada, vocês não tão dando tanta sorte assim no Brawl da China não, hein? Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Beleza, conseguimos pegar aqui. Tô jogando um pouquinho aqui no Brawl da China, só pra conseguir pegar os presentes. E aí que tá, rapaziada. Entro na loja aqui. Logo de cara a gente já vê aqui o Boom Rei Bárbaro. Então nós tivemos a Jack Natalina, não entendi, meio do ano, Jack Natalina de presente, como vocês viram aí. E agora o Boom Rei Bárbaro, que eu vou coletar aqui com vocês, ó. Boom Rei Bárbaro, mano. Bacana. Isso aqui veio pra todo mundo, ó. 10 anos da Supercell, nem é do Clash of Clans. Só que, meus amigos, nós temos isso aqui, ó. Meninão, velho. Pô, o que é isso aqui, cara? É o Boa Natalino? Esse aqui é o quê? Boa Papai Noel? Eu não lembro qual que é o nome desse Boa aqui. De graça, rapaziada. De graça. Então, só neste pequeno período aqui de 15 dias nós tivemos o Boom Rei Bárbaro, esse Boa Natalino e a Jack Natalina também, mano. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. E você vem aqui, ó. Faz só isso aqui, ó. Muito bom, cara. Muito, 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 muito bom. E nós conseguimos o Boa. Cara, vou te falar. Fiz todo o histórico aqui de todas as skins que chegaram de graça pra gente. Mano, esse Boa aqui é muito top, cara. Pra mim é a melhor skin gratuita. Pena, pena, Supercell, que não tem no Brawl Global. E por que que isso acontece? Porque o Brawl da China tá atrasado, rapaziada. Se vocês perceberem aqui, a temporada que tá rolando aqui, ó, é aquela temporada do Stu, da Janet e da Bonnie, cara. Show de acrobacia. E essa temporada acaba em 13 dias e 14 horas. Eles estão acelerando um pouco as temporadas, né? Estavam em duas temporadas atrasado. Vai chegar aqui, daqui a 13 dias, igualar as temporadas. Só que aí já chega uma nova temporada no Brawl Global, que é o Brawl que a gente joga. E provavelmente essa próxima temporada deve ser curta. Pra na outra temporada eles já igualarem aqui. Porque eles estavam atrasados por alguma coisa lá da China, beleza? E nós temos aqui, ó. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Bem adiantado. Nós estamos em Agosto, meus amigos. E aqui nós temos essa skinzinha braba. Você quer pegar isso aqui? Já ensinei várias vezes como você baixa. Você vai entrar em bs.qq.com, baixar pra Android. Depois baixa o e-chat, coloca o seu número de celular, faz uma conta no e-chat e loga aqui no Brawl da China. E vai ter que pegar 3 mil troféus, né? Porque você só consegue pegar essa skinzinha aqui com 3 mil troféus, que é onde você libera o Bo aqui em cima no caminho de troféus, como vocês estão vendo. Eu tava com mil troféus, tive que jogar muito aqui pra conseguir chegar a 3 mil troféus e liberar aqui o nosso Bo Natalino, cara. Então, 3 novas skins nos últimos dias totalmente gratuitas aqui no Brawl da China. Por isso que é sempre bom jogar aqui um pouquinho. E quem sabe, isso aqui nos dá uma pequena esperança, óbvio, disso chegar no game que a gente joga, que é o Brawl Global. Será que um dia chega? Será? Será? Espero que sim. Tem algo aqui que é pra coletar? Uma caixinha? Quem sabe, né? Quem sabe, não, quem sabe nada, né, rapaziada? Vocês não têm essa sorte, não. Vocês não me dão essa sorte, né, meninões? Que que é isso, meninos? Que que é isso? Mas quem sabe essas skins um dia cheguem pra gente de forma gratuita e aumentem ainda mais essa nossa lista de 15 skins gratuitas pra gente no Brawl Stars. Beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar com a abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui. 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 Fui.